Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, dia 19 de fevereiro, dia muito especial, porque galera, olha só, se liga só nisso aqui, mano Chuva de recompensas, cara, olha só que banner da hora, mano Vai do dia 19 até o dia 29, por que chuva de recompensas, cara? Porque tem muita coisa bacana acontecendo, tá? Inclusive o modo salto explosivo, tá? E é através dele que vai vir essa chuva de recompensa, cara, sabia? Vamos clicar aqui em mais info, olha só, hoje é dia que você tá trocando aí, ó As suas safiras, né? Você vai tá coletando mais hoje, a partir de hoje E também trocando a partir de hoje, mano Aí é que as premiações são várias, né? Tem aqui, ó, visor samba, tem essa outra máscara aqui, sonho vívido Tem cartão level 8, tem caixas de armas de carnaval, né? 10 caixas aqui, ó, 30 safiras você troca por 10 caixas 50 safiras você vai trocar pelo cartão no level 8 Isso aqui, eu acho que ninguém vai querer essas coisas aqui, não Mas vai de cada um, né, mano? Também tem esse banner aqui, ó Esse banner não, o avatar aqui, ó Máscara, olho dançante, beleza? E também tem, é claro, né, aqui, ó Os ticket royale dos namorados, né? Com 5 deles, você vai poder trocar 5 safiras você troca ele Lembrando que esse aqui é só 5 que você vai poder pegar, beleza? Vamos fechar aqui com o próximo banner Recarga do emote com uma poeira, mano Com mil, mil diamantes, cara? Acho que a Garena, aqui, mano, não sei, né? A Garena acerta num evento, no outro ela dá aquela, aquela loucura dela Se liga, mil diamantes, mano Você vai recargar mil diamantes Se você pegar um emote Ó, um diamante Você pega 3 vouchers 3 tickets arma royale Com 300 diamantes Você vai pegar o pet Ah, o pet não Você vai pegar É... A animaçãozinha do pet Que essa exibir, tá? Não é o pet, galera Tá? Você não vai ganhar um pet Preparar sua fantasia de folia Né? Você vai pegar esse emote Aqui, ó Tuts, 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 Tuts Lá, ó Com 399 diamantes E também a mochila do pirata Aqui, ó Fantasma com 399 Foi de ontem Chega esse evento Ontem, ontem Eu não gravei nenhum vídeo Porque só teve esse evento De novidade Por isso que eu gravei, tá? E também trazer coisa De servidor de fora Eu também não tô querendo, mano, tá? Tô querendo trazer só As coisas daqui Do nosso servidor mesmo, tá? Acho que na vez de recarga Aquele monte Tinha que vir na recarga De 300 diamantes E não na de mil Mas Vai entender, né? Já a gente vai ver O olheiro da Booyah Tá buscando novos talentos Cara, esse aqui também veio ontem Eu não gravei nada Mas eu tô preparando um vídeo Explicando como que você vai Criar sua conta lá no Booyah Como que você vai vincular Com o Free Fire E como você vai poder fazer live Tanto aqui no YouTube Como também no aplicativo da Booyah Usando o mesmo aplicativo Vendo os mesmos comentários Os comentários Tanto do YouTube Como do aplicativo Booyah Tudo na mesma tela Esse aplicativo é muito da hora Então vou tá gravando um vídeo aí Eu acho que hoje é a tarde Vou tá gravando pra soltar Lá pelas 7 horas da noite Então se inscreve aí E ativa as notificações Se você tem dúvidas Sobre isso aqui Sobre esse evento aqui Se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder o vídeo Que vai tá muito bacana Vai bem explicadinho, beleza? Vamos fechar aqui E vamos nós aqui Ainda não tem o outro banner, tá? O horário que eu tô gravando agora É meia-noite 24 Ainda não tem o outro banner Por isso que ele não apareceu aqui, tá? Talvez na hora que você estiver assistindo Vai aparecer o novo banner, beleza? Mas vamos aqui pelo evento Que é isso aqui, ó O modo salto explosivo está de volta Vai de hoje até o dia 27, tá? Recheado de recompensas Jogar, eliminar E manter-se no top 10 Pra tá coletando toque Mas só que, cara Eu tô vendo aqui uma coisa Que eu achei 54 Quer dizer que o máximo que você vai conseguir Vai ser 54 toques safiras Pra você trocar por isso aqui Só que tem um detalhe, pô Se eu ganhar só 54 aqui Vamos supor que é 54, né, mano? Ó Pra eu trocar pelo cartão level 8 É 50, certo? Mas tem um aqui que é 60, mano São 60 safiras aqui, ó Pra trocar por essa... Mano, não tô falando A Garena tá meia doida, velho Onde que a pessoa vai escolher Uma máscara dessa por 60 safiras Se tem o cartão level 8 por 50 safiras? Cara, não entendi isso Bem, o evento vai de hoje A meia-noite começou, né? E vai até o dia 28 de fevereiro A meia-noite A uma hora, praticamente Meia-noite Até meia-noite E dia 28, beleza? Bem bacana, né? Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó É o evento O emote Login do carnaval O meu ainda não deu Porque Embora seja meia-noite 25 ainda não apareceu Só a partir das 4 horas da manhã Que vai aparecer aqui o login Eu tô pegando aqui Mais 3 safiras Deixa eu só ver aqui Uma coisa aqui, galera Vamos ver esse emote Ah, o giro de prêmio Você ainda tá aqui Vamos ver esse emote lá, cara Na coleção aqui Vamos ver como é Emotes Deixa eu ver Ó, acho que eu não tenho ele Acho que vai tá aqui embaixo Deixa eu ver se já tem ele aqui Pra gente ver É esse aqui? É, ó Como a poeira É É, mano É o do carro, né? Eu não sabia que era do carro, não, galera Mas mil diamantes, cara Eu tô achando Muito diamante, mano Pra esse emote Tô achando muito diamante Você vai pegar muito diamante Comenta aí se você também tá achando isso Beleza? E o modo salto explosivo Tá aqui Tá? Salto explosivo Não compensa jogar agora E mostrar pra vocês Mas ele basicamente é No mapa é um mapa reduzido Com 20 pessoas Tem colete level 2 Você pode pegar o upador Tem mochila level 3 Tem a lança granada E você pode pegar 2 lanças granadas E também tem a botinha do salto explosivo Porque aquela bota Você dá 2 pulos E ela pula bem alto, né? Depois desce Aí depois pra ela carregar de novo Pra você ir de novo Então esse é o vídeo de hoje Galera explicando só mais ou menos isso aí Mas cara, minha indignação tá naquele emote Por mil diamantes, mano Comenta aí Se você também tá indignado Se também achou muito caro O evento de recarga Pra pegar aquele emote, né galera? Mas é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado Deixe o like aí Compartilhe o vídeo E fiquem todos com Deus E eu fui